Asegurar os direitos e fazer cumprir o Estatuto do Idoso, principalmente em época de pandemia de coronavírus. Foi assim que o presidente eleito da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, deputado Sérgio Mota, abriu a reunião do colegiado. Juntos nós vamos trabalhar por aqueles que trabalharam muito, né, que são os idosos pelo nosso país, pelo nosso Estado, deram a vida e agora precisam de fato, de verdade, de amparo. Então nós vamos fazer valer aí o Estatuto dos Idosos, né, fazendo políticas públicas para poder ajudá-los até nesse momento tão difícil que a gente sabe que muitos idosos ficam depressivos. Para a vice-presidência da Comissão, os deputados elegeram Fabiano Dalluz. O parlamentar falou sobre o Fundo Estadual do Idoso e que pretende retomar o debate na comissão. Participamos da Comissão do Idoso nos primeiros dois anos desta legislatura. Inclusive tivemos no governo do Estado apresentando lá um projeto do deputado Robildo Titom, né, que destinava parte dos recursos dos créditos, né, Titom, para a criação do Fundo do Idoso. E eu acho que esse tema nós poderíamos ver como é que ele está, o fundo, quanto tem, quanto recurso, se tem ou não municípios acessando esse recurso. E ao mesmo tempo nós, enquanto comissão aqui, pensar em que ações poderíamos fazer para colaborar e contribuir. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso ficou com a seguinte informação. Como presidente, o deputado Sérgio Mota e vice-presidente, o deputado Fabiano Dalluz. Também fazem parte do colegiado os deputados Dirce Heiderscheid, Felipe Estevam, Jair Mioto, Nazarino Martins e Romildo Titom. E aí